Música O que vai coordenar a próxima mesa é o Alexandre E o Sandro Fontana, ele vai falar sobre mensuração do nível estimado bem de um O Sandro é natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul Informação e Tecnologia da Informação É aeronauta, filósofo, instrutor e trabalha com simulador Então, o Sandro voa longe E agora, com esse candidato do Rio Grande do Sul, ele quer ter a satisfação dele apresentar para a gente O estudo sobre gestoração do nível estimado bem de um Obrigado Então, obrigado pessoal Eu queria, para você, para passar Eu sei que o meu currículo não é de doutor, pós-doutor, etc Mas, eu me salvo para o professor, mas eu perdi que foi piloto, pelo menos ter deixado alguma coisa descrita Bom, eu gostaria de agradecer somente à equipe da NIP por estar aqui Porque até então, há muitos anos atrás do emprego do espiritismo, quando eu tinha uns 15 anos, hoje eu estou com 40 E eu nunca encontrava grupos que fizessem pesquisa na área do espiritismo Então, eu comecei a me decepcionar com o espiritismo Eu acho que deve ter acontecido com vários espíritas Que viram do outro lado e o pessoal acabava fugindo um pouco do foco de Kardec, que era a pesquisa E eu acabei meio que me chateando com isso e acabei me afastando do espiritismo Comecei a fazer pesquisas meio que independentes Até os meus 17 anos, quando eu parei, quando eu fui tentar gravar uma preta velha, meu gravador foi A gente tinha uma coisa de verdade nesses fenômenos Aí, o que aconteceu foi que, já faz uns 23 anos, eu venho pesquisando independentemente Ou seja, eu não sou vinculado a uma casa espírita Eu meio que abandonei, não o espiritismo, mas as casas espíritas, em geral, eu acabei não me afastando mais nenhuma seguramente Só a nível de pesquisa Então, por um lado, foi bom pra mim, por quê? Porque eu acabei vendo um pouco da parapsicologia, vendo outras visões, outras críticas Não somente um foco, uma só, uma única doutrina Então, com o longo do tempo, pra eu poder explicar esse caso de tentar medir um nível de medianidade Que foi uma coisinha que, até achei que, assim, meio estranho, mas eu precisava disso pra minha pesquisa principal Então, o que aconteceu? Há dois anos atrás, eu comecei a fazer uma pesquisa Que era a ideia de ser a continuidade da pesquisa do Carlos Augusto Perandreia Não sei se alguns de vocês já devem ter ouvido falar O Perandreia, uma vez, ele foi convidado a periciar grafotecnicamente cartas psicografadas do Chico Xavier E se propôs um desafio pro Perandreia Era saber se era possível identificar a assinatura de uma pessoa através de uma psicografia Então, o Perandreia assumiu esse desafio de tentar descobrir isso E ele constata, entre várias coisas, uma autenticidade na assinatura O Perandreia trouxe várias críticas, não de peritos, de grafoscopia Não existe nenhuma perícia contrária ainda que conteste a perícia dele Porém, várias falhas na metodologia dele Então, por quê? Porque foi o único perito pra autenticar uma assinatura Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma nova formulação Uma nova metodologia Hoje, o que a gente faz? Em vez de usar uma única carta psicografada A gente pega várias cartas psicografadas E passa por quatro peritos em grafoscopia E como a gente está fazendo isso? Eu estou pegando dois peritos em grafoscopia Que sabem ser dados de cartas psicografadas E, cientificamente, o duplo cego, que a gente chama Ele é muito importante Então, o que eu faço? Outros dois peritos vão receber as assinaturas E vão receber os originais As assinaturas psicografadas e os originais E vão comparar E vão tentar dar um parecer Pra quê? Pra que eles não sejam influenciados Porque aquela história, se eu pego um... Todo mundo que acredita A tendência é depois não ter valor científico Como eu estou cegando dois peritos Eles estão simplesmente atestando assinaturas Que eles não sabem se é da pessoa ou não E aí, então, esse é o princípio Só que aí, pra eu fazer pesquisa Eu precisava de médiums, né? E pra fazer... No caso do Pedro André Foi mais fácil Tinha o Chico Xavier Que era uma grande referência De Brasil-Mundo, né? Como psicografia ostensiva Muito forte Então, pra se fazer isso E até pra ciência Poder replicar a minha pesquisa no futuro Eu tinha que classificar Tipos de médiums Mínimos Pra que pudesse ser testado no futuro O que isso quer dizer? Que se eu faço uma pesquisa hoje Pra ela ser aceita cientificamente Daqui a 10 anos Se um pesquisador quiser Tem que pegar a minha pesquisa Refazer o mesmo teste E o resultado tem que estar Pelo menos igual ou parecido Comprovando ser algo verídico Então, pra evitar até os Contraportar-se os detratores Do espiritismo Ou os mal-intencionados Do que existem Eu tive que classificar Um nível de médium Tipo, dar uma graduação Pra capacidade de mídia única Pra que existisse um nível mínimo Pra que o próximo pesquisador Requeira O cara, como se for Ele pega um médium qualquer Eu fiz com 10 médiums Nenhuma assinatura dele Então, não funciona Então, pra não funcionar assim Eu tive que categorizar esses médiums Né? Numa... Com uma escala Que eu defini um Eu vou mostrar isso pra vocês E aí, a partir daquele nível O médium pode ser propício Pra fazer esse tipo de teste Né? Seria um nível diferente Eu trouxe uma assinatura Que eu até tinha pedido Pra dar um parecer Porque a pesquisa ainda tá em andamento Né? Os laudos, os periciais Ainda não estão todos finalizados Mas eu queria mostrar pra vocês Uma das assinaturas Que estão sendo analisadas Se o Marcelo puder colocar a foto Né? Todos os casos foram selecionados A ver Assim, eu escolhi Dentro daqueles critérios Da tabela E assinaturas Né? Esse caso é um caso interessante Foi um garoto que morreu Também acidente de cabo Entrando na estatística Do... 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 Do Ademir, né? Ele morreu Um acidente de cabo A família dele A mãe não acredita A mãe é católica Super católica Não acredita até porque Porque o filho era Super católico O... O pai Ele é mais ou menos Ele acredita e não acredita Então foi por isso Um dos motivos que eu escolhi Porque se você pega Aquele que acredita É porque ele acredita E tá vendo a assinatura Onde não existe, né? Então eu peguei Um dos casos Foi esse O que que é interessante também O pai tentou Algumas comunicações Com o filho E não conseguiu E ele percebeu Que as mães Com tal presente Elas Os filhos Viam se manifestar E aí O dia que a mãe vai Mesmo não sendo espírita O filho se manifesta Ali A primeira assinatura Eu tenho É bem mais complexo Que isso Mas só pra vocês terem A primeira assinatura É a biscobre na fada A segunda A terceira E a quarta São os documentos A primeira É da carteira de motorista A segunda É da carteira de identidade E a terceira É da carteira De trabalho dele A mais recente Seria de carteira de motorista Então um desses desafios Da pesquisa É como Alguém que não conhece A letra De uma pessoa Consegue replicar Essa letra Independente do espiritismo Agora falando em ciência geral Como alguém Eu não conheço A sua letra Que eu vou E consigo fazer E o Vitor Tinha uma característica interessante Porque ele tem Normalmente a gente assina Maiúsculo E as demais letras São emendadas É uma característica geral O Vitor Ele tinha uma característica interessante O I dele Era isolado O C e o T É junto E separado O Então ele tinha Algumas características Algumas Eu já vou também Rapidamente dizer Por que não Controlando esse tempo Aqui Porque o tempo É meio curto Aí vamos A um ponto interessante A parapsicologia Ela considera O efeito psique O que é o efeito psique Para quem não conhece O efeito psique Por exemplo Se eu faço uma psicografia intuitiva Tipo o Edson de Almeida Ele Eu posso escrever um monte de coisa Que fala da sua vida Fala do seu filho Fala de um momento Especificamente Que você teve com o seu filho A gente estava junto Mãe brincando Naquele dia Estava com aquela bola azul A parapsicologia Tem uma hipótese Psique Que o que é É que o médium Inconscientemente Ele capta aquilo Da tua memória E joga Essa memória No papel Dentro do teu contexto De crença Ou seja O que o médium Acredita Essa pesquisa Ela passa a ser importante Por que? Porque os grafoscopistas Que são especialistas Hoje Até em termos legais Judiciais São todos amplamente aceitos A ciência da grafoscopia Para eles Uma assinatura É como uma impressão digital Ela é única Exclusiva Então se ela é única Exclusiva De uma pessoa Não existe como Você conseguir fazer A assinatura Do seu filho Por exemplo Então ela passa A ter um papel importante Na comprovação Da possibilidade Da sobrevida Da lei da morte Do corpo Exatamente por esse detalhe Porque se ela é Muito pessoal De alguém E isso Não pode ser Reconhecido E a própria Parapsicologia Não aceita Como eles falam Telepatia Por procuração Alguma coisa assim Tipo Eu não tenho como Te dar uma procuração De você ter aquela memória E fazer aquela assinatura Bom Aí Isso era mais Para vocês entenderem Como eu fiz o cálculo Pode passar Marcelo Então A parte de projeção Que é ainda a parte Da pesquisa mesmo Agora desse artigo Eu deixei um link Para quem quiser baixar Mas o Marcelo Vai botar Se não está no CD de ontem Vai estar Acho que no site Da lei Tá É já tarde Pode passar Então Marcelo Pode passar Pode Aí Então eu botei Aqui o objetivo Do presidente do trabalho Surgiu com a necessidade Dessa minha pesquisa Porque eu precisava Contificar um médico Eu sei que é uma coisa Assim Uma proposta Até ela era meio desafiadora Porque Kardec Acho que nunca Cogitou essa hipótese De se mensurar Alguma coisa nesse sentido Ou até detectar Mas eu acabava precisando Para fazer a sequência Da pesquisa Então Em resumo Ela surgiu Com esse princípio Pode passar Ao próximo Aí o objetivo É exatamente Isso aí Medir O nível de mediunidade Estimado O que estimado? O que não é uma coisa Precisa A gente não tem como Medir exatamente algo E tentar classificar Em subclasse Eu tive que classificar Isso porque Até um certo nível Ele não poderia ser aceito Para um tipo de pesquisa Desse tipo Ou seja Quando se for replicar A pesquisa Tem que ser no mínimo Com classe 1 Que eu classifiquei ali Pode passar Aqui eu fiz um resumo Em geral Sobre Mediunidade Essa parte de um Já conhece Do médico Mas aí Entra umas coisas Interessantes A gente começou A descobrir na pesquisa E aí eu vou mostrar Para vocês Por isso que deu Para poder quantificar A pesquisa gerou Esse relatório Porque esse relatório Precisava da pesquisa Uma coisa do outro O Pedro Andréa Já tinha percebido Que a assinatura E o grafismo Do espírito Ele se mesclava Com o mundo médio Ou seja Mesmo o Chico Xavier Na psicografia Ele não conseguia Manter 100% A letra do espírito O tempo inteiro Oscilava entre A letra do Chico E a letra do espírito Isso em maiores Ou menores proporções Então Não deixa de ser Uma referência Para a gente conseguir Medir o ponto De interferência Que existe Em uma comunicação Então para vocês terem ideia Vamos botar assim Eu considerei aqui Na minha pesquisa Que para você traçar Um limite Tentar quantificar algo Por exemplo A água Como é que a gente Vai definir o zero grau Então é quando a água Congela Congela o água Zero grau Celsius A escala de Celsius E o que vai ser O ponto lá Que ele vai considerar 100 graus Para fazer em centígrados Aí É quando entrou Em ponto de evolução Então eu usei Chico E entre outros médios Top Que tiveram Um maior nível De precisão De De Mediunidade Psicográfica E nenhum deles Conseguiu atingir 50% Assim Eu considerei Que um 50% De top Assim No nível Aí Só para vocês lembrarem Que o Kardec Classificou basicamente As psicografias Em mecânica A semi-mecânica É intuitivo A mecânica Aquela que Ele não sabe O que está escrevendo A semi-mecânica Que ele tem Alguma consciência No decorrer da escrita E a intuitiva Que ele sabe A informação Bem totalmente Intuída Pode passar O próximo Então eu botei Aqui Kardec Na sua extensa obra De pesquisa Classifica Interroga Todo mundo Também já sabe Mas aí eu botei Uma coisa interessante Que houve Numa análise Linha Que um dos grandes Princípios Do conhecimento Espírita Ele se baseia Em mediunidade A mensagem Que ela Transmite e aplicação Ou seja Geralmente Algumas ciências Elas fazem Por vários experimentos Mas o conhecimento Espírita Em essência Ele basicamente Ele vem Do médium O médium É o que intermedia A informação Depois a gente Processa Analisa O que é possível Mas a fonte De informação É o médium Logo Se aquela nossa Fonte de informação É o médium Se ele tiver Problemas de interferência Nessa comunicação Que hoje Eu posso dizer Sem sobra de dúvidas Que existe muita interferência No mínimo 50% de interferência Se fosse tentar quantificar No mínimo Então quer dizer A gente já sabe Que essa informação Ela nunca consegue Vem 100% Então aí eu tentei Quantificar o que? Abaixo disso O que eu consigo saber Dentro daquilo A mensagem de aplicação Também Como eu falei Pode passar o próximo Em outras palavras O ciência espírita Depende exclusivamente Da mediunidade Para obter informações Mensagem Então essas Podem ser analisadas Para algum método Que foi o caso Que o Kardec usou Fazendo uma espécie De várias Perguntas iguais Para vários médiums Diferentes E infiltrava Quais eram as mensagens Mais coerentes Sobre algum assunto E aplicava O seu conteúdo De forma apropriada Podendo ser Algo revelador Simplesmente Consolador Normalmente são As cartas Que o Chico escrevia E vários médiums Hoje escrevem também Ou até mesmo Confirmando Alguns conhecimentos Ou até Qualquer coisa Relacionada a isso Próximo Interferência Em mediunidade Antes da estagnação Das pesquisas espíritas O Alexandre Aksakoff Não sei se Alguns que já pesquisam Na área Mais espiritismo Ciência Daí que eu ouvi Falar dele Eu vim Pôr da estagnação Porque o espiritismo Ele foi muito pesquisado Ali por 1900 1920 Depois disso Pode ver Principalmente no Brasil A gente pegou Uma onda De estagnação total Ou seja Até ao contrário Começou meio que Talvez Porque oriunda Muita gente Oriunda do catolicismo De outras religiões Acostumadas aos dogmas Quando você fala Algo assim Não, mas Eu acho que eu tinha Que escrever o melhor Quando eu entrei Para o centro espírita As primeiras coisas Que eu me senti mal Foi quando eu falei Pô, porque a gente não escreve Um livro dos espíritos Novos Já que tem vários médiuns Aqui Eu tinha que dizer Ah, tem vários médiuns Aqui E aquilo que ele escreveu Foi em 1800 Os caras estavam descobrindo A lâmpada Um espírito superior Não podia vir E dar uma informação A nível quântico Por exemplo Que é o que a ciência Espera hoje É que venha algum espírito De tal nível Que consiga dar Uma informação quântica Então os críticos Contestam assim Mas por que o espiritismo Se ele fosse tão avançado Por que não vem um cientista Lá e vem da informação Dar essa resposta quântica Se na época eles trouxeram Tanta informação Então O Alexandre Ksakoff Foi um dos pesquisadores Eu não me lembro Pela literatura Se ele acreditava Se ele era espírito em si Não Não era Ele simplesmente pesquisou Ele chegou à conclusão Do animismo O que é o animismo? Aí acabou Que o espiritismo Me adotou Como uma interferência Não intencional Poder ser intencional Mas geralmente Não intencional Do médium O que é isso? Por exemplo O Chico Xavier Ao psicografar Mesmo sem ele querer Ou mesmo ele estando inconsciente A assinatura dele A letra dele Surgia no contexto É mais fácil falar Em termos de gravismo Porque você consegue Ver a letra mudando Uma hora é uma letra Outra hora é outra letra Ah, no caso do Victor Esse é um exemplo Uma hora O dedo de Luca O dedo médium Não é o dedo Do garoto Então Esse animismo Dispou no presente Então eu pensei assim Bom, se o que é anímico É o contrário Do que é comunicativo Então deve ser O que é o anímico É interferência Proposital ou não E aí eu fui concluindo A partir de várias cartas Analisadas Que quanto mais É pro lado intuitivo A psicografia Mais interferência existe A ser inconsciente Existe mais interferência ainda Por quê? Porque como o médium Ele está consciente O que ele está fazendo Ele interfere mais ainda Então tem certa visão Que o médium Tem que estudar muito Etc, etc Às vezes eu penso Que o médium Quanto ele menos souber Do que ele está escrevendo É melhor Porque se eu for fazer Uma pergunta pro médium Aqui de repente Psicografar E eu fizer uma pergunta De algo que ele saiba Ou que ele já deu Na quantificação A tendência é que ele me responda E interfira na resposta Então é melhor eu pegar Alguém tipo Como era o Chico Matudo Do mato lá Que só tinha A quarta série Que não sabe nada E eu cheguei assim Ó, tum Aí como fizeram a pergunta Pro Emmanuel Ou outros espíritos Pra responder Coisas econômicas Etc Como tem vários livros Mas só pra falar Lembrar Do animismo Que é uma questão Muito tempo Pode passar Pro outro Aí Classificando os médiums Eu tive também Que classificar os médiums Em tipo A mediunidade verdadeira Que é uma mediunidade Que realmente ocorre Tive que tocar um pouco Na ferida Que é a falsa mediunidade A falsa mediunidade O que ela seria? É a mediunidade Que não que o médium Seja fraudulento É aquela que ele acredita Que tem algum potencial De mediunidade Mas se você for analisar Tecnicamente O que ele produz Ele não produz nada De comprovativo Certo? A mediunidade intermediária Que é uma Que intermedia nos dois E a mediunidade fraudulenta Que essa é a pior de todas Que é o médium fingindo Passar alguma coisa Conscientemente Ou com o intuito De ganhar alguma coisa Fama, dinheiro, etc Aí eu botei um detalhe Essa importância Da literatura Extraespírita Na pesquisa Basicamente A minha pesquisa Tentou sair Do âmbito espírita Literatura espírita Então eu fui procurar Por exemplo Um dos livros Que me faziam Para fazer esse artigo Foi um livro Em italiano Que foi psicografado Por uma italiana Ela só simplesmente Segurava o lápis E o lápis Escrevia sozinho E era um pai católico Que tentou Achar o filho E não conseguiu Porque ele foi assassinado Jogado num rio E a família Use essa média Para tentar localizar ele No Brasil Infelizmente Uma editora católica Trouxe o direito autoral Publicou a primeira edição E sumiu com o livro O livro é extremamente revelador Porque ele fala Exatamente o que a gente Conhece o espiritismo Qual que é o livro é? Já vou lembrar Mas eu te falo Eu vou fazer uma editora católica Trouxe e sumiu para o livro Ainda bem que existe O pessoal da internet Que são Eu tenho livro em PDF Eu só não botei na internet Porque em questões autorais Tentei localizar a família lá Porque ele revela muita coisa E traz mais informações Inclusive Totalmente condizentes Com o espiritismo Outro livro que eu usei Também foi o da Grace Rocha Que ela sente a mão Mexer sozinha Começa a escrever Ela é católica Da inglesa É Anglicana E foi O único relato Que eu conheço Como o primeiro Da primeira A perícia grafoscópica O reverendo não acredita nela Manda para um perito E um perito Conclui exatamente O que Pera André Fez 15 anos depois Que as letras Eram misturadas Pode passar Para o próximo O princípio lógico Então Que eu usei Para fazer Vou ter que simplificar Mais ainda Mas eu vou dizer assim Que a comunicação Ela se faz Em estado perfeito Em 100% Certo? A comunicação pensada Isso pensando na gente Você pensa Em algo E quando você vai Falar algo Ou você quer escrever algo Você não consegue Passar tudo o que Você está querendo Então já começa Dentro da gente Você já não consegue Transmitir 100% Do que você quer Então você já tem Problema no pensamento Que você pode errar E na parte Que vai exteriorizar Pode dar dois cliques Que aí Marcelo Que eu acerto Aí E aí o que eu fiz então Eu considerei O espírito Como 50% Da informação Que não pode ser medida E os outros 50% Que competem ao médico Então eu resolvi Trabalhar dentro Desses 50% De informação Já que o espírito Eu não consigo Saber Qual é a capacidade dele E depois também Se der tempo Eu falo rapidinho Sobre a capacidade Que o espírito Tem que ter De se comunicar Pode passar O que isso implica? Implica que o médico Não possui controle Absoluto na comunicação Mesmo inconsciente E o espírito Precisa saber Se comunicar Esse é um dos outros Detalhes importantes Pode passar Então o espírito Precisa saber Se comunicar Não há controle possível Ou seja Independente De que está Na nossa vontade Então eu vou fazer Um parênteses aqui Rapidinho também Contralhando um pouco As ideias Não digo as ideias Mas por exemplo Kardec Não se tem nenhum momento Que o espírito Precisa saber Se comunicar E em todas as pesquisas Que eu tenho feito Aqui com vários dados Se o espírito Não conseguisse Se comunicar Ele não consegue Fazer uma comunicação Efetiva Então uma assinatura Além dela não ser 100% Você tem que considerar A do Um bom exemplo É quando você Pega a mão de alguém Por exemplo Eu quero tentar Fazer minha assinatura Então eu seguro Uma caneta E você marca Vem e pega a minha mão E tenta assinar A sua assinatura Vai ser totalmente Deformada O caso do Victor Aqui ele botei Uma assinatura Ele faz três assinaturas Ele faz três tentativas A primeira saiu muito ruim Aí ele faz uma segunda E ele faz uma terceira Então tipo assim Ele teve que ter um momento E aquilo ali é um momento Único Tipo assim Eu tive uma oportunidade De comunicar Então isso é uma coisa Que a gente já detectou Se o espírito Não soubesse comunicar Que é aqueles outros 50% Não adianta o médium Ser o Chico Xavier Não vai conseguir vir nada E talvez explicaria Porque muitas das Psicografias do Chico Não vinham com a letra Da pessoa E hoje os médiums Analisados Também não conseguem Saber explicar Por que a assinatura Às vezes vem Com o espírito E às vezes não vem Então mais ou menos Seria uma tendência Lógica para isso Próximo O médium já possui O médium não possui Controle absoluto Sobre a comunicação E isso vai depender Do que? Do dom Médium e do desenvolvimento Por isso que Quanto mais o médium Estiver desenvolvido Mais ele conseguir Ser passivo No momento da comunicação Melhor tem de ser A comunicação Porque ele interfere menos E o dom Que é uma coisa Que não adianta É uma coisa de cada um Pode ir para o próximo? Aqui eu fiz o resumo Da tabela Até porque o artigo É longo Se vocês quiserem Depois ler Eu dou 4 exemplos De 4 classificações Mas como é que eu fiz? Primeiro eu separei Em tipos de médium O momento que ele fez A psicografia Se ela foi mecânica Semi-mecânica Ou intuitiva Provavelmente vocês não vão conseguir ler E o que eu fiz? Resumindo Eu criei letras Por exemplo Quando ele é escrita Se ele possui escrita Amidestra Ele vai um valor Atribuir para ele de 50 O médium consegue escrever Com as duas mãos Existe relato Do Chico Xavier Psicografar uma carta E na hora de assinar Ele troca a carta de lápis E assina para a mão esquerda E aí depois Eu conversando com a sobrinha Ela falou assim Não, eu realmente A minha tia era a canhanta Então isso foi uma capacidade Então eu comecei A separar o tipo de capacidade A grafia idiomática Do tipo Pô, Chico Aquela psicografia Que ele fez E foi periciada Pelo Bernadreia Foi em italiano Então pô E o Chico Até então Não existe prova nenhuma Que Chico falava em italiano Como é que o Chico Conseguiu escrever em italiano? Então é um outro atributo Que seria o valor de 50 E aí o examinador Que vai pegar a carta Ele vai ver Se preenche cada requisito E vai ver que nota Ele vai dar para cada ponto Depois começa a complicar Nomes condizentes Nomes, apelidos Incluindo Sobrenomes ou não Vai o valor de 50 E aí eu fiz assim Para valores que vão diminuindo Por exemplo Nome, apelido Incluindo tal Nomes ou apelido Escritos de forma errónea Na grafia Vai o valor Por exemplo De 30 E aí por exemplo Se ocorrer Se não ocorrer nome É zero Cada um desses itens Que não estiver presente Numa carta É zero Está tudo explicado No artigo Agora se ocorrer Por exemplo Nome errado Eu vou ter Primeiro nos 20 Para começar a detectar fraude Então isso foi uma coisa Que eu dei uma aprimorada Depois na fórmula Porque tipo assim Ah, o teu filho Joãozinho Mas não tem o meu filho João Quer dizer Pode ser que o cara chutou Porque a gente Analisando só o lado positivo Se a gente pensasse em um médico Que vai lá e faz 20 Psicografia E põe para todo mundo João De repente Ah, o João te mandou beijo Quantos tem João na família? Então Eu fui pensando nesse lado Informações condizentes Exatos Vagos Muito vagos E incoerentes Se não teve informação Zero Análise pericial Aí teria que você passar Para uma análise pericial Mas aí tem autoria Autenticidade Aí tem até a parte de semelhança Reconhecimento Por parte da família Só para entender Autoria É o nível máximo Por exemplo Uma assinatura pode ser autêntica Para ser algo de autoria Tem que ser um texto Pelo menos Uma carta inteira Na mesma letra Ou que um perito diga assim Foi a própria pessoa Que foi o autor da carta E as expressões E termos Então Por exemplo As expressões que eu dizendo Eu sou do sul Osão bate Aí de repente Se o médium Óbvio Se ele não sabe Que eu sou do sul E morre alguém da minha família Ele fala Bate Aí o que acontece O médium Desconhecia O fato De eu ser do sul Vem com a expressão Da minha região Ou lá do nordeste E etc Aí então Vai se pontuando De certa forma Pode passar o próximo Então Então o que eu fiz Nessa tabela Eu fiz uma coisa simples Média Não 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 Parece que Parece que Mas isso aqui É para matemática De primeira Grau Não sou matemática É assim Mas o que eu fiz Simplificando a forma É A, B ou C Então quer dizer Você vai categorizar ele Como mecânico Semi-mecânico Ou intuitivo E vai somar As notas Que você deu Para cada Daqueles Divide por 7 E aí você vai ter O que eu chamei De valor médio Estimato Mediúnico Pode ir para o próximo Então esse valor Aí eu classifiquei Em classe 1, 2, 3 E depois a 4 Por exemplo Se o valor Der entre 25 e 50 Ele caracteriza Uma comunicação Eficiente Para identificar o espírito E considerar Uma comunicação Verdadeira Para você ter ideia Raros médiums Eu botando na ponta Do lápis Atingem o nível De 25 a 50 Eu tenho classe 2 Que seria entre 15 E 24, 9 Caracterizando Uma comunicação Evidente Porém com muito Animismo Uma dificuldade De comunicação Por parte do espírito Tal variação Garante Estimadamente Uma comunicação Com distorções Aceitáveis Para a interpretação Da mensagem Quer dizer Existe Você vê que tem Verdade ali Você consegue Identificar Talvez daquela Forma pragmática E etc Mas você não consegue Por tanta certeza Entre o 10 E o 14, 9 Que seria o classe 3 Já é o mínimo Aceitável Que eu considerei Então eu ajustei Essa tabela De 10% Para cima É aceitável Abaixo de 10% A informação É tão vaga Que você não consegue Determinar Se aquilo ali É uma mediunidade Verdadeira Se for No caso de cá Para que você já Não consegue saber Eu fiz alguns exemplos No artigo Para cada um dos itens Pode passar Então aqui Por exemplo No caso Menor que 10 O que seria Se você puder Abrir Depois deixa Por último Que não vai dar tempo Pode passar O próximo Então as aplicações Possíveis Definir parâmetros Para esse pequeno Que foi o meu Objetivo principal Do Da Conulação Nesse artigo Definir uma confiabilidade Mediúnica Para obras literárias Por exemplo Que a gente tem mais Eu conheço a gente Sendo tecnicamente E eu me sinto Na liberdade de falar Hoje Se nós pegarmos Um livro Mesmo os do Chico Xavier O que foi Porque cara Cada caso é um caso E o momento Que está sendo psicografado Também é um momento Mas Se a gente botar Hoje estimadamente Você não consegue Ter certeza Com certeza O médio Não foi 100% De potencial dele Então como a gente Vamos supor Se o espírito Tivesse uma habilidade Vamos supor Se o Chico Xavier E o Manuel Tivesse uma habilidade Total sobre Chico Ele atingisse 50% E Chico Em um momento ruim Dele lá Tivesse 30% O que está escrito ali O contexto todo Ele não consegue ser 100% Entendendo? Então é mais ou menos Até para se definir Aí eu dei um exemplo No artigo Teve um livro Agora que foi publicado Tempo atrás Sobre aquele acidente Da TAM Que ocorreu Aqui que caiu O livro até Teve um processo Ele foi proibido Você sabe Ele foi proibido De ser comercializado Porque o autor do livro Que eu não conheço Nunca testei Também não posso falar Mas ele escreve o livro E fala que todo mundo Foi um karma coletivo Que eles foram uma tropa Na época medieval Que queimaram a vila O comandante O comandante que eu conhecia Era o general E eles Em karma coletivo Resolveram morrer Queimados juntos Aí várias famílias De várias regiões De diferença Sentiram ofendidos E entraram Com processos Então isso mostra Que a gente tem que ter Certo rigor Em publicar algo Porque a comunidade espírita Geralmente ela aceita Tudo que vem O cara manda ele vem Que nem a história De criança índigo Cristal Não tem perfil Mas que veio De outro planeta Aí eu perguntei Quem é que escreveu isso? Esse cara foi testado? Entendeu? Eu perguntei Que tem a aura azul Eu perguntei Pô, será que médiuns Que tem Mediante visão Falar de alguém Que viu Alguém fez regressão E veio de outro planeta Até agora não existe nada disso E a comunidade espírita De uma forma geral Aceita isso como Então no fundo Esse trabalho Ele pretende até Se você conseguir medir Para ver Pô, mas quem é esse cara Que escreveu isso? Pô, criança índigo Veio de outro planeta Eu acho que é mais provável Vim de espíritos Um pouco mais evoluídos Com alguma missão Mas alguém escreveu Que veio de outro planeta E aí ficou Então aí várias críticas E ridicularizam o espiritismo Porque Pô, que os espíritos Atendiam que veio de outro planeta Até foi provado Que não tem que ver em Marte Que não tem que ver não sei o que E aí os caras Então isso repercute mal Para E a Falta em relação Do próprio médico Preitão Contrô E obteu uma mensuração Para trabalho Com o público em geral Pode finalizar nisso Porque se não Já vai estar É muita coisa Aí eu fico aí As perguntas Eu queria saber o seguinte Ele consegue identificar Também ou assim Então Existe hoje uns teoremas Eu tenho a gente Estava conversando com o Xavier Ontem Por que você não usa Esse tipo de recurso O problema é que A grafotopia como ciência Aceita judicialmente Os juízes Quando se bate Uma dúvida sobre isso Esse sistema de cálculo Matemática não funciona Porque por perito Ele analisa Desde a pressão Por exemplo Eu escrevo com uma pressão Com a caneta Isso eu falo Uma coisa que todo mundo faz Um escreve mais forte E o escreve mais fraco E ainda Entre esses detalhes Por exemplo Eu escrevo um L Eu escrevo um L forte no início Fica leve E forte no final Tem gente que escreve forte Então um perito Ele analisa A parte de trás do papel E toda vez que você Tenta falsificar uma assinatura Existe o que eles chamam De parada cerebral São vários requisitos Então essas paradas cerebrais São detectadas Pelo perito no papel Isso daí Um sistema que você vai fazer Por exemplo Um mecanismo Hoje não consegue Ele simplesmente vai com o traçado Então o traçado Não dá pra dizer Que ele é 100% Ele não é aceito Judicialmente Então até onde O meu conhecimento vai Nenhum juiz pede Pra você botar uma assinatura Num computador Ele diz Ele pega peritos Especializados Que vão analisar Desde o papel A força que foi escrito Onde tem Se tem marca De falsificação E até Nesse detalhe interessante No caso do Vitor E dos outros todos As famílias alegam Que o médico Não viu a assinatura previamente Os peritos analisados Os originais Dizem assim Não são fraude Porque quando é fraude Tem traço de fraude Então quer dizer Confirmando Que os pais Fão falar Isso por exemplo Um sistema Assim não iria detectar Mais uma pergunta Sobre a mim Um dos objetivos Me parece É pra saber A autenticidade Da comunicação Independente da leuta Não é? O Espiritismo No seu estudo Fala de fraude Contradições Abuso De extramediridade Também nos fala De tipos de metros Onde identifica Como um metro seguro Talvez mais seguro E por aí afora Mas uma recomendação Que a Kardec dá É que pra quem A gente possa ter certeza Das comunicações Não há outra forma Senão a repetição E a análise delas Certo? Certo? Isso Elas têm A gente no Kardec Está totalmente certo Então é que assim Por que eu fui procurar Coisas na literatura Extra-espírita? Porque como a gente Vive num grupo A tendência A gente vai pegar A literatura espírita De uma forma geral Os livros de romance É tudo a mesma coisa Então quando eu fui Se é verdade Ela tem que estar Em outros lugares Então eu encontrei A verdade lá Nos africanos Um fenômeno que ocorreu Encontrei lá Nos católicos Foram emitidos Escondidos Depois foram Mas está lá E está registrado Então exatamente Então são casos Que se repetem Independente Da crença religiosa Só que me dá Mais respostos Científicos Se está fora Do meio espírita Se a senhora quiser Perguntar mais coisas Mais tarde Ou ou menos Igreja Muito obrigada Aplausos 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 Obrigado.